Oi e aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje pessoal só dando uma passada rápida aqui enquanto f15 não chega no nosso canal vamos postar alguns videozinhos é aleatórios vamos dizer assim lá no Apache no descesso hoje o Matt Egg não fez uma atualização tem alguns meses pessoal eu tava devendo esse vídeo aqui só que era uma coisinha tão simples falei não depois eu mostro o Matt Egg não fez uma atualização agora podemos atirar com Hellfire na versão essa aqui a versão quilo e essa aqui a versão é que fala Lima né Quilo Lima exato Lima ou seja por radar a vantagem que a gente não precisa do radar para disparar ele por isso que é coisa simples eu vou carregar uma missão aqui peraí e aí pessoal temos um um mapa novo aqui agora o pessoal do DCS lançou o mapa do Sinai agora então já criei uma missão sim aqui só uma coisinha rápida pessoal não é tutorial não só vou mostrar como é que tá funcionando o Hellfire Lima acompanha aí beleza 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 deixa eu carregar aqui aqui ó onde nós estamos aqui e estamos e qual o nome dessa base a base de Ramon é lá no Falco BMS eu gostava de decolar muita dessa base aqui porque ela fica perto da fronteira aqui ó e tem uns tanquezinho aqui é alguns estão parados e tem dois em de movimento que aonde eu vou testar o Hellfire Lima mapa do Sinai esse mapa aqui é grande demais pessoal ela é melhor mas é para jato para helicóptero eu acho que não é uma boa ideia não mas deixa eu só ver como é que tá os gráficos dele aqui esse já aproveita e dá uma anada aí isso não é tutorial e o vídeo vai ficar um pouquinho longo pessoal mas é só para aproveitar a paisagem quando chegar lá perto do e o alvo eu atiro nos carros bora lá beleza só de ligar esse aqui o ops só colocar a minha alavanca na posição aqui beleza beleza e aqui ó vamos navegar até waypoint 1 e o nosso alvo está no waypoint 2 bora lá que por sinal está na nossa frente aqui com esse sol de boa aqui na nossa frente perete deixa eu mostrar a pintura aqui estamos voando hoje pela força aérea de Israel é lógico né pessoal já que o mapa é deles vamos voar por eles quando digo mapa é deles a base é deles então aproveitar e dá uma palinha aqui e deixa eu ver se os gráficos tava mais ou menos aqui porque eu coloquei em 4k então deve estar uns 60 fps é porque imaginei 60 50 o que importa que ele está estável se é que podemos chamar esse de estável né com é contra o mais pausa para quem não sabe eu olha lá ó pegou contra o mais pausa beleza vamos decolar rapidinho aqui como não é tutorial precisa pedir permissão para decolar não pessoal faz de conta que não tem torre aqui não viu bora lá let's fly vamos voar vamos subir aqui eu acho que eu não coloquei foi um é ponte no lugar livre mas tem problema não vou navegar assim mesmo esquece deixa eu ver só um vídeo rapidinho nossa senhora 32 quilômetros e ai ai pessoal vai me xingar ver eu acho que eu não medi direito a medir foi em milhas tem ai ai eu tô achando que o vídeo vai ser logo peraí pessoal deixa eu fazer outra coisa aqui e deixa eu ver um negócio aqui ah o fps caiu peraí é mapa novo sabe como é que é né drive daí ah parece que estabilizou peraí deixa eu voar lá é estabilizou assim né daquele jeito é até estável ainda voando com esse sol na cara ficou bom demais peraí Uhul, montanha rosa Eu vou pular lá pra frente Pra acelerar com o piloto lá Porque ele pilota melhor que eu, pessoal Pera aí Beleza, CTRL V Só pegar uma altitude aqui Pra não fazer nenhuma besteira Beleza, agora vamos colocar a velocidade Vamos só apontar pro rumo É, 32 quilômetros é foda Eu esqueci que tava em milhas É, vai aproveitando a paisagem aí, pessoal Deixa eu acelerar aqui, pera aí Velocidade máxima Pronto, vai ser rapidinho Vai ser rapidinho Enquanto eles não vão ver na paisagem Paisagem que, velho? Falta em areia por um lado, a areia pra outro Ah, é, esse mapa aqui deve ser bom Pra vocês voarem de jato, né? De helicóptero, não sei se vocês voam não Tudo aqui é longe, velho Mapa bom pra vocês voarem de helicóptero Aqui é o mapa do Cálcassus De preferência ao norte do Cálcassus Que lá tem umas pradarias boas Pra você voar lá O terreno é quase pra... Aqui, como é que eu vou de helicóptero Num terreno desse? Descer a sorte H-64D Fazendo teste com Hellfire Lima Ou seja, guiada por radar Pelo que eu vi no vídeo do Matt Egg Não estamos precisando do radar Pra atirar com esse misto Tecnicamente não precisa não O radar é feito pra localizar os alvos, né pessoal? Nossa senhora, que bobeira, velho Tô ficando é velho Ela acha que não precisa Deixa eu ver como é que ele tá voando Vixe Ó Eu achei que o problema era comigo Mas esses caras voam torto também, viu Não tem problema não Um pouquinho pra esquerda Fazendo favor Aí, já foi 18 quilômetros Sacanagem Olha lá Vamos até o A-Pont 1 E o nosso alvo está no A-Pont 2 É, vai demorar mesmo, pessoal Desculpa aí Quando eu editei o vídeo lá no... Tava em milhas Nossa, vai ser... Olha esse, vai ser rapidinho Esqueci, filho Desculpa aí, pessoal O vídeo vai ser um pouquinho... É... Um pouquinho Longo, vamos dizer assim Já tô avisando agora pra ninguém me dar deslike aí Por favor, pessoal Tô avisando, né? Dá um like aí A ação vai ficar lá no finalzinho do vídeo Só olhar na barra do vídeo do YouTube aí Que cês pula um pedaço aí Na hora que eu editei o vídeo Eu tava em milhas E não em quilômetros Deixa eu ir ligando o armamento aqui Beleza Armamento ligado Deixa eu trocar pelo TARD aqui Ok, tá Já tá ligado Estamos a 110 pés Deixa eu subir um pouquinho aqui Vai que esse cara... Precisa de uma folguinha pra trabalhar Comente a esquerda Comente a esquerda Comente a esquerda Eu dei o meu waypoint, filho Comente a esquerda Comente a esquerda Comente a esquerda Fazer o que, né? É, mapa do C-Live. Tem areia. É, voar de helicóptero aqui é fria. Só tirar um negócio aqui. Não, cadê você? Não configurei. Não tem problema, não. Seis quilômetros. Seis quilômetros. Olha como é que ele voa torto. Eu achei que o problema é comigo, filho. Toda vez que eu pego mancha, o trem tá um pouquinho torto. Tchau. 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 Eu acho que eu vou cortar caminho, viu? Por ver ele não ficar muito longo. Só reduzir isso aqui. Deixa eu mudar para o Waypoint 2 ali. Rota, direto, 2, beleza. Rota, direto. Rota, direto. Rota, direto. Obrigado. Só ligar o Hellfire aqui. Hellfire é laser. Vamos atirar com ele primeiro. Pronto. Agora sim. Vamos atirar nos carros. Haypoint 2. Mais para a direita. Se não me engano, é bem nessa área habitada ali na frente, naqueles prédios ali. 13 quilômetros. Vamos chegar no limite de 10. No limite de 10. Não vou precisar disso aqui. 12 quilômetros. Descesso hoje. Fazendo um testezinho rapidinho aqui no mapa da... Do Sinai. E ao mesmo tempo fazendo uma atualização do Hellfire Lima. 11 quilômetros. É, parece que agora ele tá voando retinho. Não, ainda tá um pouquinho torto. Ok, já estamos no alcance de 10 quilômetros. Vamos reduzir. Eu tava vendo no teste do Matt Egg, ele tava lançando em torno de 5 ou 6 quilômetros. Vou parar com 9. Vou parar com 8. O terreno, ele parece que é plano. 9.1, 9.0. 9.9. 8.9, né, analfabeto. 8.8. Vamos parar aqui. Beleza. Beleza. Ops. Beleza. Vamos mudar aqui em coordenadas. Vamos dar o Slave. Slave. Beleza. Slave. Já foi pra lá. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui com o Free. Qualquer coisa eu passo pra TV. Cadê o botão, filho? Mal tá cheio de botão, filho. Vixe. Tá tremendo por quê, cara? Beleza. Eu tô achando que o nosso ovo tá à minha esquerda. Tô vendo alguma coisa ali. Certo. Beleza. Beleza. Já que o iPod caiu logo aqui, ó. Você vai pra esquerda. Não vê nada. Vá pra direita. Vá pra esquerda. Deixa eu tirar esse pouco de zoom aqui. Aqui não tem, não. Ou é muito ou é pouco. Peraí, peraí. Parece que eu vi um negócio ali. Ali os dois alvos em movimento, ó. Deixa eu ver se a TV tá melhor que isso aqui, pessoal. Senão o vídeo fica uma porcaria. Só trocando de mão aqui. É. Não tá lá essas coisas, não. Mas fazer o quê, né? Não, vamos ficar com o Free mesmo. Eles tão pertinho do voo. Deixa eu fazer moleza. Vamos fazer o seguinte. Parece que eles tão vindo pra cá. Opa. Parece que eles tão vindo pra cá. Enquanto eles vêm, eu atiro no... Nesses caras aqui. Parece que tem três alvos aqui. Deixa eu enquadrar melhor pra vocês aqui. Exato. Ah, tem três alvos. Então vão disparar com... Eu tenho quatro tiros. Não, seis. Tem seis tiros. Tem três aqui. E mais dois ali. Esses dois aqui eu quero atirar com o Hellfire Lima. Eu vou disparar com o K agora. Deixa eu ver se tem um zoom maior que esse aqui. Beleza, que vai dar. Ah, pegar um cara com radar aqui é moleza, viu. Com radar não. Com laser, seu mané. Parece que tem um caminhãozinho ali com... Ah, que esse caminhãozinho com os caras fica com a metralhadora em cima. Deixa eu conferir ali. Ih, morreu. Ih, morreu. Morreu. Só alinhar aqui pra ficar bonito no vídeo, pessoal. Ih, morreu. Pera aí, pessoal. Só atirar ali. Ah, atirar com laser é bom demais. Olha lá, ó. Foi. Vai, criança. Vai. Pega o cara lá. Pega o cara mal lá. Atirar com laser é bom demais. Dá pra vocês verem aí? Espero não errar, né? Eu não travei nele, né? Mas qualquer coisa que cai perto dele já mata ele. Você quer ver? Deixa eu ver se é isso que eu tô pensando. Depois eu travo nele. Hellfire laser. Tô usando o Hellfire laser. Já já vou usar o radar, viu. Desculpa a demora do vídeo aí. 5 para o impacto. O que que eu falei? Olha o dedo duro do DCS aqui. Olha os caras correndo, ó. Não, boi. Fica aí. Fica aí, mané. Fica aí, parado. Fica aí. O cara tá levando tiro. Tá parado. Esses caras é foda, viu. Vamos pegar o tanque agora. Pera aí. Eu falei que ia travar nele. Aqui, ó. Ih. Não erra mesmo, filho. É. Quede a mão. Quede a mão. 8.6. Travado. Alinhado. Subido. Fica parado aí, bobo. Não entendo esses caras. O amigo dele do lado tá levando tiro. Ele tá parado. Olha o soldadinho aqui em cima do caminhão. Olha a cabecinha dele aqui, ó. Esse dia eu tava gravando. Eu tava gravando os vídeos aí, meu. E essa cruzinha aqui do mouse, tava preto. É drive da NVIDIA. Vê, pessoal. Eu jurava que era problema do software. Mas não é não. É drive. Retrocede pra algum drive antigo aí que vocês resolvem isso. Pra quem não sabe. Pra quem não se preocupa, né? Ninhé. Veja a lógica. O cara levou um tiro do lado e o outro tá quieto. Fazer o quê, né, vi? Deixa eu só destravar aqui. Destrava. Destrava. Beleza. Já dei meus dois tiros de hoje, pessoal. Vamos aproveitar aqui os tanques que tá vindo ali, eu acho. Agora sim. Vamos atirar com o radar. Só pegar um zoom aqui, pessoal. Ele tá vindo ou tá indo? Tanto faz. Vou ter que pegar a TV, pessoal. Pera aí. Só trocar de mão aqui. Agora sim. Uh! Beleza. Vai ficar do lado. Eu acho. Vai não. Vai ficar de frente. Que diabo que esses caras tão aprontando, fi? Resolve aí, fi. Aqui, ó. Vamos trocar para o radar. Lima. Deixa só esse pessoal parar com aquele... Dança, dança ali, pessoal. Isso. Atirar de frente é foda, fi. Ai, 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 fi. Atirar de frente é foda, fi. Deixa eu travar nele aqui. Lima. Ih, vai ser difícil, viu? Pegou. Isso. Tá longe, fi. Tá longe. Vamos chegar mais perto. Vamos pegar um número redondo, só para ter certeza que não erra. Olha lá. Alvo e movimento, pessoal. Vamos usar o Lima. Tudo ok. Qualquer coisa o piloto resolve ali. Vamos tirar com oito raso. Vamos tirar com oito raso. Você já viram como é que esse vício sobe, né? Ele faz uma curva esquisita. Beleza. 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 Olha lá. Vamos atirar com oi no oi, com o de zoos. Speed set. Tá vendo a caixinha aqui, ó? Não autorizou, não. E mesmo assim, tem hora que eu atiro. O que é isso, fi? Espera aí. Só vem um negócio aqui. Eu não sabia que ele faz isso, não. Ih, tô pegando o sensor errado aqui, pessoal. Espera aí, pessoal. Nossa Senhora. Estrava. 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 Agora sim. Certo. Certo. Estou solicitado. Certo. Certo, fi? Eu vou autorizar, não? Deixa eu subir aqui, pessoal. Tem que fazer qualquer coisa pra ele liberar ali. Certo. 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 Deixa eu ver se ele atira em movimento. Certo. Vai, fi. Autoriza. Certo. Autoriza. Certo. Eu vou botar esquerda. Eu vou botar esquerda. Eu vou botar. Eu vou botar a esquerda. geralmente quando a caixinha tá transejado aqui porque ele não tá autorizado não sei porquê e deixa eu mudar uma coisa aqui o que você vai pensar se está ficando muito bem e a pergunta o qual o aliança o avião o que eu estou usando não vai liberar não os alvos ta bem ali na frente ai goiás deixa eu atirar aqui pessoal a curva que ele fez que coisa fi querendo queimar meu filme to desligando o laser e to destravando ele e agora pra onde com isso foi não sei vou descobrir já já e demora um pouquinho para atingir o alvo viu olha lá já zerou a contagem e o míssil pronto que foi ai que vergonha alô cadê o míssil caraca esse ai já era esse ai já era tá vamos tentar de novo fazer o que fazer o que vamos pegar lá o de trás ah agora sim agora sim autorizou autorizou agora foi agora agora a gente destrava ele desliga o laser e tire esse zoom aqui vocês o problema o problema é que ele parou né para não cara e agora que eu eu peguei o jeito da coisa aqui ai velho vamos dar um tempinho para ele ali pessoal vai que ele muda de dedo se não mudar a gente atira nele assim mesmo só para não perder tempo você viu filho que demorou travar é é vídeo editado do match egg não é foda né aqui é a realidade da vida ai o alvo bem ali na frente e não queria travar vai filho movimenta pelo amor de deus que o vídeo está longo demais vou ter de atirar no cedo de qualquer jeito bom pessoal vocês viram com o míssil acerta a alvo em montagem de movimento né só com o caboclo ali não quer andar não viu vamos fazer o seguinte peraí só dá um zoom aqui olha lá o outro virou vamos fazer o seguinte vamos ligar o laser olha lá autorizou a caixinha aqui ó tô atirando ao mês e agora vou destravar desligar o laser e não está travado e a contagem aqui ó de 11 ó e ele demora um pouco essa contagem depois quiser demora um pouco para o míssil chegar lá ae ae acertou 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 a ideia é acertar os dois em movimento só que o caboclo ali teve a graça de ficar parado eu já demorei chegar aqui demorou a travar o alvo acertou mas deu para pegar aí né pessoal é coisinha simples não precisar de um vídeo desse não mas mas sabe como é que era é o 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 que ele na frente resolveu fazer graça e naquela esquema pessoal gostou do vídeo dá um joinha aí não gostou dá o dislike mas o principal compartilha o vídeo o o o o o o Eu faço mais vídeo aqui no mapa do Sinar Mas só quando tiver um jato novo Sabe como é que é, né? Nós estamos esperando um tal de F15 E-Strike Sabe como é que é, né pessoal? Pra quem tá acompanhando aí Sabe que a coisa tá feia pro cara sair Eu acredito que vai sair lá Pro mês de julho Acredito que vai sair Pro mês de julho, ou final de junho Mas sair, saiu, né? Não adianta nós ficar estressando Valeu pessoal Isso aqui é uma coisa simples A ideia é atirar nos dois alvos em movimento O primeiro demorou E o outro resolveu ficar parado Mas mesmo assim se atira, destrava e esquece A princípio ele acerta, viu? Valeu pessoal Obrigado, fui!